Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Iniciando aqui o nosso vídeo de tudo, tudão, né? Pra nossa semana, então vamos ver aí como é que vai estar as energias desde da nossa própria energia até o nosso inconsciente, né? O que tá vibrando aqui que a gente quer muito fazer e a gente precisa começar a ter a coragem pra colocar em ação, tá? Então vai preparando aí a cabecinha, deixando o coração bem levinho pra gente começar as nossas tiragens. Mas antes disso, gostaria de fazer um convite pra vocês. Me sigam nas minhas redes sociais, meus amores. Se inscrevam no canal, acionam o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo que é postado. Deixa seu like já no comecinho do vídeo pra que a plataforma entenda que esse vídeo é de varia e ele começa a repassar pra mais pessoas e fora que vocês ajudam o meu canal a crescer porque a plataforma vai mandando pras mais pessoas e mais pessoas de repente vão se inscrevendo aí e achando que meu canal tem um bom conteúdo pra eles também e aí eu consigo ajudar um número maior de pessoas, tá bom? Então vamos fazer essa troca e eu agradeço sempre, tá bom? Então vamos pras nossas tiragens, meus amores. Então primeiramente eu vou mostrar aqui o que vocês vão escolher, tá? Primeiro a pedrinha pirita ou o organite de coruja. Meus amores, façam a sua escolha com calma, com paciência, com tranquilidade, tá? Se houver, assim, busque a maneira mais confortável pra vocês aí se conectarem, tá? As pecinhas, tá? Porque vocês consigam fazer a melhor escolha, tá? O que eu sempre falo, né? Tipo, é fechar os olhos, respirar profundamente, umas duas ou três vezes, né? Pensar em como vocês querem que seja a semana e aí quando vocês abrirem os olhos, o que mais chama a atenção de vocês é o que vai enrolar, tá bom? Eu vou facilitar um pouquinho dessa vez. Então vamos lá, meus amores, fechem os olhos. Abram os olhos e façam a sua escolha. Se houver a necessidade, meus amados, pausa, tá? Nessa posição pra que vocês possam se conectar de maneira mais assertiva pra vocês, tá? Então vamos iniciar com a pedrinha pirita. Vou deixar o nosso organitzinho aqui do lado. Primeiramente aqui, meus amores, eu vou puxar uma energia do oráculo. Eu pergunte ao oráculo, faz tempo que eu não trabalho com ele. Vou puxar uma mensagem final pra vocês dele. Deixar aqui embaixo. Agora eu vou com o maranhão, vou com o oxo, tá? Hoje eu vou de oxo. Vamos de oxo hoje. Vamos lá. Vamos lá. Então vamos lá. Iniciando. Então, vamos lá, meus amores. Dei uma pausadinha que tive um probleminha aqui, mas tá tudo sob controle. Então, vamos primeiro com a cartinha do pessoal. Dinheiro. Comunicação. Família. Lazer. Lazer. Saúde e rotinas. Relacionamentos. Tem aqui. Relacionamentos. Sexualidade e transformações. Trabalho. Espiritualidade. Perdoa. Espiritualidade. E os ideais, né? Trabalho e carreira. Projetos. E o inconsciente. Dois, quatro, seis, sete. Então, vamos lá pros amores. Deixa eu subir. Vocês poderem visualizar junto comigo. Então, primeiramente, uma aqui com a carta com a casa do pessoal. Meus amores, vocês vibrando com a carta da existência, né? Tá difícil. Né, meus amores? É como se vocês não existissem. É como se vocês fossem invisíveis, né? Perante algumas situações. Vocês estão se sentindo invisíveis. E é tão ruim se sentir invisível, sabe? A gente querer ser alguma coisa por alguma pessoa. A gente querer fazer sentido na vida de alguma pessoa. A gente querer fazer sentido na nossa própria vida. E a gente não consegue. A gente não tem essa iniciativa. E assim, meus amores, certamente tem alguém no mundinho de vocês que necessita disso. Que necessita dessa pessoa que vocês são. Que necessitam das suas palavras, da sua alegria. Então, bora. Bora existir na vida das pessoas. Bora existir na sua vida. Sai um pouco dessa cápsula, sabe? Tipo, desses pensamentos, às vezes, um pouquinho negativos. E existam. Tá? É o momento de você existir. De parar de ficar olhando a vida passar. E existir. Ah, mas dá a impressão, Pri, que a vida não flui pra mim. Que as pessoas, elas não me entendem. Entende. Você tem que se fazer entender. A partir do momento que você pegar e virar um vulcão, mostrar a tua força, as pessoas vão ver. Mas enquanto você tá escondidinha, fica difícil. Se abre. Dê esse novo passo na vida de vocês. Tá bom, meus amores? Vamos pra casa do dinheiro. Eita, confiança. Se joga, né? Aquela carta aí, né? Do confiança. Na casa do dinheiro, né, meus amores? Confia. Se vocês aí, de repente, estão com algum pensamento. Vocês podem ganhar. Fazer alguma fezinha no jogo. Esta semana, confia. Tá? Mas assim, né? O que eu sempre falo, meus amores. Cuidado, né? Porque quando a gente fala as coisas... É quando a gente trata muito de dinheiro, né? Dos bens materiais, né? Nossos, né? Do que a gente precisa... De repente, sabe? Mudar. Quero mudar um telefone. Quero mudar um sofá. Quero mudar uma máquina de lavar roupa. Faz as contas direitinho. Confia. Confia que vocês vão conseguir pagar. Que vocês vão conseguir trabalhar direitinho. Que vai dar certo. Então, assim... Confia. Mas, é aquela coisa. Cuidado pra se jogar. Às vezes, tá se jogando demais. Sabe? Às vezes, tá deixando... Tipo... Vou gastar loucamente. Semana aí... Primeira semana do mês. Semana do pagamento. Vou me jogar loucamente. Vou gastar tudo. Uou. Calma. Coloca um pezinho aí no seu... No seu... No seu... No seu... No seu freio. E seja coerente. Mas, se vocês estão precisando fazer alguma coisa, né? Precisando trocar alguma coisa... Confia. Confia em vocês. Confia no potencial de vocês que vocês têm pra conseguir algumas coisas e bora lá. Tá? Vamos pra casa da comunicação. Eita! Meus amores. Carta da política. Né? Cuidado aí nessa semana. Às vezes, pode estar falando alguma coisa e falando outra. Né? Utilizando muito a lábia. Né? Pra falar, na verdade, uma semana pra vocês terem lábia, né? De repente, vocês passarem por algumas situações, tudo. Mas, cuidado. Cuidado, tá? Porque, às vezes, a gente é muito mal interpretado com essas atitudes. Então, saiba usar essa política. Saibam ser políticos e com quem vocês vão ser políticos. Tá? Às vezes, vocês podem usar muito dessa artimanha na base da comunicação. E aí, vocês podem já estar sendo feitos aí, das pessoas não confiarem mais tanto em vocês. Então, fiquem espertos com isso. Tá? Porque... A fã fala assim, nossa, fulano de tal, ó. É bom de lábia, ó. Só fala, mas não faz. Então, é aquela coisa. Bora pensar na maneira com que vocês vêm se comunicando, meus amores. Tá? Porque é aquela coisa. Tem pessoas que a gente precisa ser um pouco político. Por exemplo, em algumas partes do emprego, né? A gente precisa usar de uma política. A gente precisa usar de uma lábia pra conseguir vender alguma coisa. Mas, não carregue isso pra sua vida pessoal. Porque, por muitas vezes, você tá... Tipo, se você começa a logibriar uma pessoa... Gente do céu, o que vocês estão fazendo? Gente, peraí que eu tô vendo essa câmera meio que torta. Tudo bem. Não tem problema. Eu abaixo aqui. Pronto. Pelo menos fiquei menos torta. Aparentemente. Tá? Então, meus amores, é aquela coisa. Cuidado, tá? Com o que vocês vêm falando. Como vocês vêm se comunicando, tá? Cuidado pra não levar muito esse lado político pro lado das relações que vocês têm. Tá bom? Vamos agora pra parte da família. Eita, que a família é difícil, né? Carta da esquizofrenia. Às vezes, a gente fica... A gente fica com receio de falar algumas coisas pra família. Às vezes, a gente se sente... Aquela pessoa sabe que se doa, 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 faz, faz, faz. E parece que nunca tá satisfeito. Ninguém tá satisfeito, né? E aí, a gente não sabe, né? Como sair. A gente tem medo de como... Como as pessoas podem interpretar algumas coisas. Falar assim, ah, eu não quero fazer hoje. Não posso. Então, é aquela coisa, meus amores. O medo de sair de algumas situações do lado familiar pode, sim, acabar dando uma desestruturada em vocês. Então, para. Pensa um pouco em vocês, tá? Coloca vocês em primeiro lugar. Não tem nada pior do que vocês se sentirem mal na parte da família, gente. Tá? Não tem nada pior na vida. Então, é o momento aí de vocês pegarem e trabalharem bastante a confiança de vocês. De poder falar quando vocês querem falar com a família de vocês. De vocês poderem expressar algumas situações que vocês querem na base da família de vocês. Tá bom? Família é família. Família não é inimigos. Tá? Então, abraça a família que vocês têm. Tá bom? Vamos para a carta do lazer, dos prazeres, abundância. Meus amores, quando essa cartinha aqui, ela vem muito na parte da carta do prazer, né? Do lazer, é aquela coisa que a gente fala assim, ô, 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 pisa um pouco no freio. A vida não é só diversão. Tá? Tá festejando muito, tá curtindo muito. Dê um passinho de cada vez. Dá uma paradinha um pouquinho. Dá uma olhada no que vocês precisam olhar, tá? A carta da abundância é uma carta muito positiva, mas, às vezes, quando tá em excesso, né? Se divertindo muito, precisa parar um pouquinho. A vida não é só diversão. A vida também tem um pouco de responsabilidade. Então, saibam dosar pra que você não, pra que não falte, tá? Não é só a farra da vida não, gente. Tem que batalhar também. Então, trabalha aí. Isso daí é pra que cada vez mais chegue na vida de vocês, tá bom? Vamos pra parte da saúde e rotina. Carta do bobo. Cuidado aí, gente, com alguns momentos de insanidade. Às vezes, fazer algumas coisas que vocês sabem que podem prejudicar vocês, sabe? É aquela coisa que eu sempre falo, meus amores. Não sejam ingênuos, sabe? Não sejam rebeldes em relação à saúde de vocês. Foca na rotina que vocês têm. Sabe, muitas vezes, a gente vai fazendo as coisas assim, sabe? Na louca, não sei o quê. Não, gente, a gente tem... É que nem isso aqui, ó. Carta da rotina, junto... Carta do lazer, junto com a carta da... Opa, eu inverti aqui. Aqui. A carta do lazer, junto com a carta da saúde. Tá fazendo muita coisa aí, gente. Daqui a pouco, a saúde, ó. Fum. Muita bebida. É... Muita comida. Doites de sono mal dormidas. Isso vai prejudicar vocês. Tá? Então, não sejam inconscientes. Ninguém tá falando não se divirta. Se diverte, mas com racionalidade, tá? Por quê? Porque isso pode vir a causar algumas coisas na saúde de vocês. Sabe? Início de semana, de repente, tá tudo quebrado. Ai, eu não consigo fazer nada, eu tô só. Pô. Tem um monte de coisa pra fazer, gente. Pelo amor de Deus. Então, cuidado, sabe? No ir junto com os outros. De... Não prestar muita atenção na vida de vocês. Precisa. Tá? Fiquem espertos aí. Os relacionamentos. Carta da transformação. Amores. É o momento de vocês transformarem as relações que vocês têm, né? É o momento de vocês prestarem bastante atenção aí nas relações que vocês têm. Sejam elas de amizade, sejam elas de relacionamento, tipo, amoroso, né? É o momento de vocês trabalhando essas modificações aí na vida de vocês. Então, meus amados, o que que a gente pode falar? Analisa, né? Às vezes, vocês podem estar fazendo algumas coisas aí muito repetidas nas relações que vocês têm. Vibrando, às vezes, no mesmo. Sabe como eu faço? Gente, não dá nada certo. As amizades são todas erradas. Os amores que chegam pra mim são todos esquisitos. Será que vocês estão vibrando na mesma coisa? E precisa mudar? Precisa transmutar algumas coisas? Sair de um padrão vibratório. De repente, vocês só estão vibrando aí o quê? No sofrimento, nas coisas que não andam. E aí, precisa pegar e fazer essas mudanças. Então, meus amores, analisem, né? Façam essas transformações que vocês precisam. É muito importante isso, tá? Então, bora aí focar em vocês, nas relações que vocês têm e transformá-las. Entender por que que as coisas, às vezes, elas estão vibrando tanto no mesmo, tipo, né? De forma errada. Não de forma errada, mas não da maneira com que vocês querem. Não te deixando felizes, né? Tipo, te deixando desconfortáveis. Tá bom? Vamos agora pra parte da transformação em sexualidade. Meus amores, receptividade, né? Momento aí de receber, né? As transformações que a vida tem pra te dar. Tá passando por uma transformação, né? De receptividade das coisas. Então, hora de vocês se transformarem. É aquela coisa, né? Sabe quando a gente começa a sentir assim, nossa, tá vindo uma energia estranha. Alguns pensamentos, alguns sentimentos aqui dentro. E a gente não está sabendo entender o que que tá acontecendo, né? A gente não sabe ao certo. Será que é isso aqui? Será que é mesmo isso aqui? Será que eu tenho que fazer isso? Então, meus amores, sejam receptivos. Aceitem as coisas que chegam pra você. Sejam espertos, sejam astutos pra entender os momentos que chegam na vida pra vocês. Às vezes a gente tá tão fechado num conceito na nossa vida que a gente não tá nem prestando atenção no que tá acontecendo. Então, é o momento de prestar atenção em vocês. De ver as coisas da melhor maneira possível pra vocês. Tá? Então, presta atenção. Nada aí de ficar... É... 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 Vocês entenderem que, de certa maneira, às vezes, vocês precisam receber mais. Tá? Então, é o momento de vocês... É... Verem o quanto vocês merecem receber, né? Que vocês merecem. Aquela coisa, não é... Não aceite migalhas. Aceita logo o bolo inteiro. Entende? Seja receptivo. Transforma isso. Sai... Veja só, gente. Aqui. A carta da transformação, que é a carta dos relacionamentos, junto com a parte da transformação, né? Que veio com a carta da receptividade. Que é o quê? Vocês... Ah! Vocês precisam transformar as relações de vocês, as maneiras com que vocês aí recebem algumas coisas na vida de vocês. Vocês precisam entender isso. Estão recebendo pouco do que vocês querem nas relações. E precisa ser transformado isso. Tá bom? Então, bora trabalhar a abundância no receber. Tá? Tá? Aqui, ó. Tá? Vamos agora pra espiritualidade. momento de renascimento. Momento de renascimento, né? Vocês aí... Ah, muito bonito isso aqui, gente. É bem como vocês acordando, sabe? Pra vida. Eu preciso entender tudo o que eu preciso na minha vida. E aí vocês começam a trabalhar a favor de vocês. Sem ficar preso em ideologia, sem ficar preso, sabe? No medo. Renascer. Entender que vocês não têm que ficar matando um leão por dia. Vocês não têm que ficar convencendo as pessoas a gostar de você. Não, não precisa, gente. Ninguém precisa convencer ninguém a gostar. As pessoas, elas têm que gostar de você livremente. Então, vocês vão começar a entender isso. Vocês vão começar a vibrar nisso. E vocês vão renascer espiritualmente, né? A espiritualidade vai colocar vocês no caminho certo pra vocês fazerem o que vocês têm que fazer na vida de vocês, meus amores. Vocês aqui vão ter um auxílio maravilhoso pra chegar onde vocês querem. Tá? Então, ele tá carente hoje. Tá aparecendo no vídeo. Olha, gente. O focinho do meu neném. Coisa gostosa. Então, meus amores. É um momento de renascimento. Tá? De vocês entenderem a força que vocês têm. O brilho que vocês precisam ter. Existirem. Parar aí, de certa maneira. Carta da comunicação aqui, gente. Não é vocês que falam. É vocês que caem em pessoas que só falam. Pessoas de lábia. É o que acontece. A família te acorda, fala um monte de coisa. Vocês ficam com medo. Porque vocês sabem, de certa maneira, que é verdade. Carta da abundância. Às vezes vocês estão seguindo aí a onda do outro. Sabe? Momento de renascer. Acordar. Tiragem muito casadinha aqui de vocês, meus amores. Muito casadinha. Tá bom? Vamos agora aqui pra carta da trabalho e carreira. Casa da harmonia. Vejo o momento, tipo, de vocês se harmonizando, né? Na parte financeira, né? De trabalho. Fazendo as coisas que vocês gostam. Entendendo, né? Algumas coisas. Mas, às vezes, é... Curtindo, né? O trabalho de vocês. Acho que talvez vocês estejam aí sabendo... Entendendo aonde vocês fazem parte no mundo, né? Tipo, o que vocês querem pra vida de vocês. Aonde vocês se sentem felizes. Aonde vocês se sentem estabilizados, né? Na parte profissional. Então, vocês estão em harmonia. Vocês estão em paz com vocês. Pelo menos em alguma parte aqui, a gente vê que vocês estão bem, né? Que é na parte aqui do trabalho. Vocês estão conscientes do que vocês querem fazer. Aonde vocês querem chegar. Então, isso aqui é muito positivo. Tá bom? Então, continua aqui, né? Nessa harmonia aí de vocês estarem trabalhando. De vocês estarem recebendo o seu dinheirinho. Felizes, sabe? Tranquilos. Porque vocês estão fazendo o melhor pra vocês aí na parte de trabalho. Tá bom? É muito positivo. Desculpa, gente. Vamos aqui pra casa dos projetos. Que me veio a carta do avarento. Meus amores. Momento aí de vocês trabalharem. As ideias que vocês têm, né? Por que que tá vibrando na vareza dos pensamentos? Por que que vocês estão vibrando aí na escassez de projetos? De ideais? Bora botar essa cabeça pra funcionar, gente. Ou vocês aí estão segurando tudo pra vocês. Gente, vocês estão em harmonia profissional. E aqui, gente, desculpa. Não é só projeto profissional, tá? É projeto de vida. Sabe? Do futuro de vocês. Bora planejar o futuro. O que vocês querem fazer amanhã, no final de semana? No final do ano? Quer viajar? Quer conseguir? Quer comprar uma coisinha nova? Fazer os projetos de vida de vocês? Os menores projetos da vida de vocês, gente. Precisa? Tá vibrando na escassez? Não tem projeto nenhum. Eu não tô... Não vejo nada que me... Que me... Sabe? Eu não existo. Ai, ai, gente. Vamos trabalhar. Vamos mudar essa energia, hein? Semana que vem quero uma energia melhor pra isso aqui. Pelo amor de Deus, hein? E o seu inconsciente? O que que tá aí na sua cabecinha que você não quer mostrar pra ninguém? Moralidade? É um excesso ou é a falta da moralidade? Acho que é um excesso. De se jogar. Né? De... Não digo nem de se jogar, né? Porque aqui eu vejo que na parte do lazer tá abundância. Mas às vezes vocês podem aí estar achando que vocês estão fazendo tudo muito errado. Às vezes porque as relações de vocês não estão acertas. Né? Talvez porque vocês podem estar vibrando aí no lado, né? Diferente. Gente, eu vou falar muito pra vocês aqui. Essa tiragem aqui, ela caiu todinha pra mim. Eu tô aqui, né? Pra dizer, Jesus, mas a gente tá inteirinha aqui pra mim. A gente achando que o fato da gente fazer algumas coisas, às vezes, a gente tá saindo, né? Do nosso padrão, tá saindo das coisas que a gente acha que é certo. Se julgando, né? Um julgamento. Tá no nosso inconsciente aqui. Para de se julgar. Para, gente. Pelo amor de Deus. A moralidade, gente, ela... A gente tem que saber se impor, se portar, né? Saber seguir algumas diretrizes, respeitar pessoas, respeitar os mais velhos, entre outras coisas muito mais profundas. Mas quando a gente quer fazer alguma coisa na nossa vida, e se a gente acredita que aquilo faz bem pra gente, não fica trabalhando contra. Não fica colocando macaquinho na sua cabeça, se prendendo. Sabe? Quando a gente... Geralmente, a gente... A gente vibra muito na moralidade quando os nossos pais implantam muitas coisas na nossa cabeça. E quando a gente sai no mundo, a gente vê que a realidade é completamente diferente. E aí, o que acontece? Né? Dá um twin na nossa cabeça. E a gente... Babels. Então, meus amores. Calma. Tá? Tranquiliza a tua mente. Vocês não vão fazer nada de errado. Provavelmente, possa ser que você esteja fazendo algo errado por vocês. Né? Porque precisa transformar. Precisa entender a se valorizar mais, né? Nessa parte da receptividade aqui. E renascer, né? Pra ser inteiro. Né? Mas... Não tô fazendo nada de errado. Vocês precisam apenas se ver. Se olhar. Começar a prestar mais atenção em vocês do que no outro. Aqui é caso... Caso simples de pessoas que colocam primeiro as pessoas em primeiro e depois vocês. Não ia vocês em primeiro. E aí, depois vem o outro. Seja numa ordem que vocês colocarem. Tá bom? Então, meus amores. Vamos ver aqui a mensagem do oráculo. Que a gente tirou lá no comecinho. Que seja... Seja generoso. Multiplique seu talento dividindo com os outros. Tá aquela coisa, né? Aqui... Às vezes esse conselho não vai bater nada com daqui não, tá, gente? Mas... É, às vezes, a gente se fechando muito. Né? Não deixando algumas pessoas entrar. E a gente mais ou menos que se fechando no mundo. Então, é o momento aí de se abrir mais. Tá bom? Meus amores. Deixa seu like pra mim se vocês gostaram da tiragem. Tá bom? E vamos pro organite de corujinha. Vamos lá. Deixa eu pôr pra cá pra gente não repetir a cartinha. Chegou sua vez. E vamos lá. Vou tirar o primeiro. Aqui, né? Nossa. Nosso conselho final. Já tá aqui. Oi. E vamos lá, meus amores. Então, vamos lá. Vou pegar as energias, né? Meu meninão. Ele tá calentinho. Geralmente ele dorme. É que ele quer brincar. Ele quer brincar. Já tá mais ou menos que tardinho. Então, é horário que ele brinca. Mãe tá trabalhando, filho. Eu me atrasei hoje um pouco. Pra gravar os dedos. Tá bom? Mamãe já brinca, filho. Mamãe já brinca. Ei, o que você tem aqui? Uhum. Tá? Então, pessoal, dinheiro, comunicações, família, lazer, saúde e rotina. Então, vamos lá. Relacionamentos. Transformações. Espiritualidade e os ideais. Trabalho e carreira. Projetos e o seu inconsciente, meus amores. Vamos lá. Vamos lá. Deixa aqui pertinho, né? Pra vocês enxergarem tudo bonitinho. Então, vamos lá. Primeiramente, pessoal. Olha que maravilha, gente. Vocês estão vibrando aqui no Nós Somos o Mundo, né? Hoje é muito positivo. Vocês estão vibrando aí no coletivo, né? Na coletividade. De estar com todo mundo. De estar aí com os amigos. De estar bem, né? Quando a gente vibra no coletivo é que a gente tá muito bem, né? A gente não tá se prendendo, né? A gente tá aí vibrando, querendo ajudar as pessoas. É o momento de vocês estarem presente muito na vida dos outros. Muitas pessoas à sua volta. Muitas pessoas curtindo. Você feliz. Criam momentos de celebrações, né? Então, é uma carta muito positiva que vocês estão vibrando aí nesse início de jogo aqui. Muito legal. Vamos lá. Partida de dinheiro. Epa! Repressão. Vocês estão se reprimindo, né? Aquele pessoal que tá guardando o máximo pra não gastar, né? O dinheirinho de vocês. Assim, meus amores. É bom guardar? É bom. Mas quando a gente tem, às vezes, vontade de comprar uma pedrinha e a gente tá, tipo, fechado, né? Na repreensão. Porque não... Porque vai fazer mal gastar. Não pode. Gente, o dinheiro é uma energia. A gente tem que fazer ela circular, tá? Porque até o dinheiro, quando ele fica muito tempo parado, fica ruim pra gente. Então, o dinheiro é uma energia que a gente tem que respeitar e muito, né? Então, é aquela coisa. Gente, não se reprima, não. Tá? Não se sinta culpado, às vezes, por gastar um dinheiro aí, alguma coisa. Tá? Seja apenas consciente pra não gastar com bobeira. Tá? E, às vezes, a bobeira pra vocês não é uma bobeira. Tá? Então, assim, saibam limitar, né? Essa repreensão aí. Não fique se culpando, se martirizando. Tá? Ai, gastei. Agora, não sei se eu tinha que comprar o pão. Se eu assumo besteira, aí a gente se martiriza, né? Aí não tem nem como. Né, meus amores? Porque... Dinheiro já tinha lugar certo pra ir, né? E aí, pum, pum, pum. Então, vamos lá, meus amores. É... Carta dos comentários. Carta dos comentários, ó. Carta da Casa da Comunicação. Veio Espírito Brincalhão. Gente, sabe quando precisa brincar mais? Brincar. Conversa. Conversa. Você conta piada e faz. E acontece. Peraí. Sabe quando a gente precisa trabalhar a nossa comunicação? Brincar, contar piada, se divertir. Não se importar muito com o que as pessoas vão achar do que você fala. Lógico, né? Consciência, né, meus amores? Pelo amor de Deus. Mas, sabe? Não se prender muito nisso. Não faz bem, às vezes. Tá? Então, assim, se diverte. Conversa bastante. Uma semana de muita comunicação. Então, se diverte aí na comunicação. Solta o verbo mesmo. Sabe? Vai... Vai... Vai pro lado positivo. O que vai fazer bem. Tá bom? Vamos pra casa da família. Olha só. O momento de vocês buscarem e ouvirem pessoas mais velhas, né? Carta do Criador. Presta atenção aí. Às vezes, o Criador da sua família é vocês. Né? As pessoas, elas prestam muita atenção no que vocês falam. Né? Então, é uma semana que pode ser que as pessoas comecem a querer te pedir muita opinião. Fulano, o que você acha disso? Fulano, o que você acha daquilo? Então, estejam aí preparados pra dar os conselhos, né? Que vocês precisam. A Carta do Criador, ela fala de uma pessoa que já tá vibrando em outra energia, né? Tipo, a pessoa sabe onde ela tá indo. Então, a pessoa sabe o que fala. Então, esteja aí, de repente, preparado pra auxiliar as pessoas da sua família. E se caso você não seja esse Criador, analise quem é esse Criador e vai buscar o conhecimento. Sabe? E não se prende. Vai se comunicar mais com as pessoas da sua família. Buscar mais conhecimento dentro da sua realidade. Buscar as suas raízes. Tá? Isso é muito bom. Isso é muito gostoso. Tá bom? Vamos pro lazer. E o prazer, né? Receptividade. Gente, às vezes a gente precisa aceitar se divertir, sabia? A vida não é só trabalho, não. A vida é prazer também. Se divertir, dar risada, curtir. Então, saiba receber, sabe? Saiba sair pra dar risada, conversar com os amigos, tomar uma cerveja, tomar um suco, tomar um açaí. Sei lá, fazer o que vocês gostam de sair, mas aceitam. Aceita que muitas vezes a gente precisa entender que a gente também precisa ser feliz, a gente também precisa se divertir. Então, às vezes, tem convites que vocês podem sim aceitar, tá? Então, sejam gratos aí. Se apareceu algum convite, aceita, receba. Tá bom? A felicidade e a alegria nessa semana aí, tá? Vamos agora pra parte da saúde e rotina. O forasteiro. Gente, o que vocês estão colocando aí de empecilho pra cuidar da vida de vocês? Às vezes estão colocando muita barreira na cabeça, criando um macaquinho na cabecinha de vocês. E aí, o que acontece? O que que acontece, gente? Síndrome do pânico, depressão, ansiedade. Porque vocês estão colocando uma realidade na cabeça de vocês que não existe. Gente, repara aqui, ó. O cadeado tá aberto. Esse cadeado tá aberto. Vocês podem mudar a realidade de vocês. Vocês não estão presos. Por mais que, às vezes, a gente pode se sentir preso numa situação, a gente tem que ver que tem outras possibilidades pra gente poder se curar, pra gente poder sair dessa... Dessas coisas que a gente acaba colocando na nossa cabeça. Então, tenha coragem. Vão passinhos por passinhos, passinhos por passinhos. Agora, entendi por que que, né? A carta da felicidade, né? Dos prazeres, da receptividade, né? Na parte do prazer e do lazer. Vocês acham que vocês não podem se divertir. É verdade. Vocês vibram na carta dos nossos mundos porque vocês valorizam mais o outro. Entendi. E aí, quando vocês fazem uma coisa pra vocês, vocês se reprimem. A comunicação vocês não fazem, né? Precisa se soltar. Entendi. Tá vendo? Tudo vai se encaixando. E é aquele negócio, né, meus amores? Tira isso aqui da cabeça. Tira essas ideias da cabeça. Essas ideias erradas de que vocês não podem se divertir, que vocês não podem curtir, que vocês não podem fazer nada. Vamos cuidar dessa saúde? Vamos? Vamos cuidar dessa saúde? Vocês podem? Tenho certeza que vocês podem. Vocês são capazes. Carta dos relacionamentos. Opa! Tem a carta do compartilhar. Gente... É aquela coisa, né? É o momento de compartilhar momentos agradáveis nos relacionamentos de vocês. Sejam eles na amizade, como sejam eles nos relacionamentos amorosos. O momento de compartilhar, sabe? Compartilhar experiências, compartilhar momentos, compartilhar risadas. Compartilhar. Vocês têm que se doar um pouquinho também, sabe? Mas é aquela coisa. Não se doarem completamente, porque eu já vi que vocês são pessoas que vocês esquecem. Tá? Mas eu acredito que se compartilhar é vocês receberem. Tá? Aceitar as experiências do outro. Aceitar a realidade do outro. Aceitar, né, que o outro entre na sua vida. Compartilhar. Mas quando a outra pessoa compartilha com você, você também tem que estar aceitando o que a pessoa está entrando na sua vida. Então, aceite o que as pessoas vão compartilhar com vocês. Tá? Não é só você compartilhando. É recebendo também. Tá? Então, busque receber as coisas. Busque aceitar receber as coisas. Tá bom? Vamos para a parte das transformações. Carta da política, né? Às vezes estão sendo muito políticos aí, né? Para de aceitar pessoas falsas na vida de vocês. Pessoas da lábia boa. Sabe? Transforma isso. Às vezes vocês fazem isso aqui por vocês mesmos, sabe? Às vezes a gente nem tá vendo o que a gente tá fazendo pela gente, gente. Às vezes a gente usa uma... A gente adota uma postura e a gente não tem consciência dela. Tá? Então, meus amores, é aquela coisa. Se vocês se comunicam com pessoas, né, que utilizam de máscaras para chegar em pessoas, para adibriar. Transforma essas pessoas, sabe? Tira essas pessoas aí do seu caminho. Vocês não precisam dela. E se vocês estão fazendo isso, né? Se é uma jogada espelhada, né? Tipo, tá referente a você. É aquela coisa. Sabe? Tira um pouco a máscara. Provavelmente pode ser vocês, né? Porque vocês vivem aqui no Nós Somos o Mundo. Tipo, uma alegria de viver tudo. Mas por trás, tipo, tá uma outra pessoa. Então, vocês têm que buscar entender o porquê esse comportamento. Entende? Vocês precisam entender o porquê que vocês adotaram esse comportamento. Será porque vocês querem chamar atenção? Não sei. Mas às vezes tem que tomar muito cuidado. Tá? Porque às vezes o tiro pode vir pela culatra. Então, presta mais atenção aí vocês, meus amores. Transforma, né? Essa energia aqui. Porque eu sou uma energia muito pesada, gente. Sabe? São pessoas que utilizam aí de meios pra conseguir as coisas, sabe? Eu vou fazer aqui um pobre coitadinho pra conseguir tal coisa. Então, às vezes... Eu não tô falando que você é todo mundo, tá? E não tô falando que é vocês. Às vezes pode ser que vocês utilizem isso, tá? Pra chegar em algum ponto, pra chegar em alguma coisa que vocês querem. Ou vocês podem estar lidando com pessoas desse jeito. Então, saibam analisar essas pessoas pra que vocês não fiquem com essa energia negativa, tá? E aquela coisa. Na parte sexual, não utiliza isso. Ai, eu vou segurar por essa parte as pessoas na minha vida que eu quero. Não faz isso. Tá bom? Vamos pra espiritualidade. E, meus amores, vocês estão chegando no momento da colheita, né? Que coisa boa. É o momento de vocês. Tá? É o momento de vocês colherem tudo que vocês plantaram. Né? De vocês colherem as coisas que vocês vieram plantando na vida das pessoas. Na vida de vocês. Então, é o momento de vocês receberem. Sempre falo, né, meus amores? Se vocês plantaram coisas boas, vai colher coisas boas. Se plantaram coisas ruins. Ai, 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 ai. Nada de reclamar. Nada de reclamar, pelo amor de Deus. Mas eu tô vendo aí que a espiritualidade vai começar a trazer as colheitas pra vocês, né? E assim, tem todo momento da colheita até o momento do replantio. Então, comecem a trabalhar aí, né? Essas novas plantações na vida de vocês. É muito importante, né? A gente ter a coerência do que a gente precisa plantar. Tá bom? Vamos pra carta da casa dos trabalhos e carreira que vem a carta da transformação. Veja o momento de transformação no momento profissional de vocês, tá? De repente pode vir aí um aumento, né? Ou uma promoção na vida de vocês, profissional, tá? Mas eu vejo aí um aumento de transformação. Vocês passando por novas fases aí na vida profissional de vocês no trabalho, tá? Então, aquela coisa vai dar uma movimentada aí. Graças ao bom Deus, né? Na parte profissional. Que se vocês querem, né? Vai ser muito bom. Então, comece aí a vibrar nesse positivo aí. Pra as coisas começarem a dar de maneira mais positiva nessa semana pra vocês na parte do trabalho, tá? Parte dos projetos, né? Sem projetos, né? O projeto de vocês é ficar sozinhos. Paz. Buscando uma paz interior. Buscando aí... Sozinhos, né? Amores, desde que essa solitude não faça vocês aí ficarem deprimidos, vocês entendam que... Todo mundo merece um método de solitude, tá? Sendo muito sincera. Pra poder se conhecer, pra poder entender o que é a pessoa que você quer. Porque solitude é diferente de solidão. A solitude é você aproveitar a sua companhia. Aproveitar você. Aproveitar os momentos e os tipos não se importarem se você está sozinho, se você está com alguém. A solidão é você precisar desesperadamente estar preso a alguém. Entende? É o não entender que você pode ser feliz sozinho. Isso é a solidão. Então, se vocês vão brilhar na solitude, sejam conscientes de que vocês são a melhor companhia pra vocês. Você só precisou controlar isso aqui, ó. A mente. E entender que vocês são as melhores companhias que vocês têm pra vocês mesmos. Tá bom? Mas, assim, é um projeto de vocês, de repente, quererem empurrar o retiro espiritual, se conectar mais com vocês. Então, eu estou vendo aí que, de repente, pode ser uma boa pra vocês, tá bom? Até mesmo pelas essas tiragens aqui, né? Eu acho que é muito válido. Tá bom? E o que está no seu inconsciente? A completude. Eu quero ser completo. Eu quero achar a minha metade. Só que tem um problema, meus amores. Vocês já são inteiros. Vocês são completos. Vocês são inteiros. Nada falta em vocês. E aí eu falo que tem muito sentido vocês irem buscar a completude de vocês. Porque vocês já sabem disso. Por que, que raios, eu sinto que está faltando um pedaço de mim? Vou pro retiro. Vou me conectar comigo mesmo. Ótima atitude. Excelente atitude. Se eu tivesse coragem, não tá. Mas eu gostei. Gostei. Vocês estão pensando realmente em mudanças pra vocês, né? Provavelmente vocês sabem, né? Que tem um vazio em vocês. Vocês não entendem da onde vem esse vazio. E às vezes sim, porque a gente tá muito acostumado a ouvir as pessoas assim. Ah, porque você precisa de um amigo. Você precisa de um quê? E às vezes a gente não encontra as pessoas que são compatíveis da gente. E a gente fica tentando entrar no meio de pessoas, né? Pra tentar ser alguma coisa. E é tão difícil. É tão difícil isso. Tá bom? Então vamos ver qual que vai ser a mensagem aqui que o Pergunte ou Alvorá comandou pra vocês, meus amores. Bom. Saiba contar consigo mesmo e apoie-se. Seja seu maior aliado. Mas lembre-se de que ajudar os outros é a maior forma de fortalecimento próprio. É dando o que se recebe. Não significa apenas que colheremos depois o que plantamos hoje. Mas também que ao abrirmos a possibilidade de doação, nós nos transformamos no canal de recepção. Aqui veio completamente de acordo, né? Vocês precisam entender que vocês são melhores pra vocês. Só que aqui vocês se doam bastante, né? Então analisa aí direitinho a informação. Tá bom? Meus amores, deixa seu like se você gostou da tiragem, tá? Eu almejo que tudo dê certo nessa semana pra vocês, tá? Então bora lá pra mais uma semana. Primeira semana completa aí do mês de outubro. Fiquem com Deus e op-tchau. Tchau, tchau, tchau.